Seu garçom faça o favor de me trazer de pressa Uma bola média que não seja arrequentada Com bem quente com manteiga, peça um barraná Um copo d'água bem gelado, fecha a porta da direita Com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol Pergunte ao feguês do lado, qual foi o resultado do futebol? Se você ficar limpando mesa, não me levanto nem pago a despesa Vá pedir ao seu patrão, uma caneta, um tinteiro e um envelope e um cartão Não se esqueça de me dar palito e um cigarro pra espantar mosquito Vá pedir ao chariteiro, que me empreste umas revistas, um esquerdo e um cinzeiro Telefone ao menos uma vez Pará, três, quatro, quatro, três, três, três E ordene ao seu Osório, que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório Seu garçom me empreste algum dinheiro, que eu deixei o meu povo bicheiro Vá dizer ao seu gerente, que pendure essa despesa no capítulo Ali da frente, seu garçom faça o favor de me trazer de pressa Uma boa média que não seja reenquentada Bem quente com a manteiga, peço um guardanapo Corpo d'água bem gelado, fecho a porta da direita Com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol Pergunte ao freguês do lado, qual foi o resultado do futebol Pergunte ao freguês do lado, qual foi o resultado do futebol